Pessoal do canal, aqui quem fala é José, canal do seu José, tá certo? Pessoal, se inscreva no canal aí, nesse nome vermelho, ativa o sininho e dê aquele joinha e compartilhe nossos vídeos, tá certo? Pessoal, eu vim trazer esse vídeo aqui, pras pessoas aqui do Nordeste, onde eu moro, aqui do Agreste e todo o Brasil, né, que ainda não conhece essa maquineta. Você que é microempreendedor, tem seu comércio, tem sua loja, tem o seu estabelecimento, e é MEI, tem seu CNPJ, a maquineta é essa, pessoal, essa preta aí é a melhor maquineta do mercado, hoje no momento. Os Youtube aí, grande, dizem que essa maquineta não presta, fica botando defeito, né, você pode perceber que esse Youtube aí, não fala nela, só fala na Samap, na PagSeguro, na Stone, e outras em outra. Mas nessa aqui, poucos, poucos Youtube falam dessa máquina, tá certo? Então eu vou mostrar a realidade dessa máquina, tá certo? Nosso canal é novo, tem poucas pessoas, mas, eu tenho vocês aí que estão inscritos, e vão compartilhar o vídeo, pra pouco, pra mais gente, vir adquirir essa máquina. Não tô ganhando nada aqui, só apenas um usuário dela, comprei indicado por um amigo, que é meu amigo, Primo Play, lá de Esperantina, Piauí, que é gente de qualidade, gente boa. Primo Play, um abraço aí, um alô pra tu, macho, velho. Primo Play, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né, vamos comparar aqui a maquineta, as taxas dela aqui, ó, crédito em 12V, é 745, no débito 149, e no crédito à vista 297, é demais, é demais essa taxa, é manteiga na venta do gato, pessoal. Vamos descer aqui, ó, veja ela aqui embaixo, como ela é bonita, ó, é breque, essa maquineta, só a baliza dela, vale o dinheiro, aí você vai descendo aqui embaixo, vai no site, viu, aqui, ó, veja o preço dela, R$ 79,90, é um pouco salgada, eu comprei a minha pro 12V de R$ 29,90, foi mais barato, tá com uns 3 meses. Pessoal, se você quiser essa maquineta, é, deixa aí nos comentários, tá certo, que tem uns grupos aí do WhatsApp, que tem consultor dela, a InfantPay, e eu passo pra vocês, né, os consultor, você pode pegar essa maquineta ainda com preço antigo, tá certo, eu participo aí dos grupos do WhatsApp, e tem consultor que pode vender a você essa maquineta, num preço antigo ainda, certo, certo, mas nesse preço ainda vale a pena, eu, eu hoje comprava ela, tá certo, porque o dinheiro que eu perdi na PagSeguro, dá pra comprar 10 máquinas dessas, só nas taxas, vamos descer aqui, pro vídeo não ficar grande demais, ela já tem, tem aplicativo, pra você acompanhar todos, suas vendas, vamos ver aqui, ó, tá aqui, ó, mil reais, que eu deixei aqui, mil reais, veja aqui em cima, mil reais, em, quantas parcelas, em, em doze parcelas, aí, aqui, a primeira simulação, que tá, tá aqui, ó, tá, paga e seguro, veja só, se você, se você vender aí, mil reais, na PagSeguro, em doze parcelas, você vai economizar, cento e cinquenta e um reais, você vai receber na InfinePay, novecentos e vinte e cinco e cinquenta, e na PagSeguro, você iria receber, sete, setecentos e setenta e quatro e dez centavos, uma economia de cento e cinquenta reais, cento e cinquenta e um e quarenta, só numa venda de mil reais, venda de mil reais, você vai tirar, já, quase, dia de uma, oxe, de três parcelas da máquina, aí, tá vendo, vamos pra outra, pra outra máquina, né, vamos ver, vamos pra, a rede, a rede, você iria receber, setecentos e vinte e seis, a Tom, setecentos e onze, vamos pra outra, Stone, vixi, seiscentos e um, é de matar, você, você vai economizar, trezentos e vinte e quatro, na Stone, Cielo, é a pior que tem, ué, trezentos e quarenta reais, você economiza, referente a InfinePay, pessoal, o Isotube aí, não mostra isso aí não, viu, eu tô mostrando aqui, mas os outros aí, não mostra não, compartilha esse vídeo, pra vocês, comparar e comprar a maquineta, veja a Cielo aí, veja, vamos ver outra, a SafaPay, olha aí, ó, oitocentos e trinta e um, nenhuma máquina bate com ela, GetNet, oitocentos e trinta e um e vinte, noventa e quatro, de lucro você vai ter, Samap, né, que o povo todo defende, é de que é boa, mas você iria economizar cento e trinta e seis reais e cinquenta, só nessa venda de mil reais, em doze parcelas, viu, pessoal, a minha venda, a minha venda aumentou 60% de cinquenta, sessenta por cento aí, depois que eu comprei essa maquineta, tá certo? Agradeço aí a pessoa que me indicou, tô aqui do Nordeste, quase ninguém tem essa maquineta, por isso que eu tô gravando um vídeo, pra vocês aí, é, ajudar vocês aí, com essa máquina nova aí, da InfinitiPay, vamos pra outra, mercado pago, você só ia receber setecentos e oitenta e cinco, cento e quarenta e dez, de economia, pronto, essa aí, as comprasão das maquineta, que você tem aqui, no site do InfinitiPay, e a minha, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho um aplicativo, que eu comprei a minha, cadê aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, como o meu comércio tá fechado, eu sofri hoje três vendas pequenas, no valor de cento e vinte e um reais, tá certo? É show de bola, aí, ó, vendi hoje, amanhã, um dia a dia, tá na conta lá, amanhã, vendo num dia, cai num outro dinheiro, é show de bola, pessoal, compre, quem quiser essa maquineta, é, deixa aí o seu contato aí, debaixo do vídeo, comente, que eu, lá no grupo do WhatsApp, tem consultor, que pode passar pra você, essa maquineta, ainda no preço antigo, viu? Mas se você quiser comprar aí, com esse preço, ainda vale a pena, porque essa maquineta, é show de bola, boa noite, e é só manteiga na venda do gato, essa maquineta, viu? Quem não comprou, compre, e boa sorte aí a todo mundo, compartilha o vídeo, aí do canal do Seu José, beleza? Fui, até o próximo vídeo.